Olá Brasil, mais uma descoberta aí, no caso Flordelis, mais uma bomba vem à tona, mais uma né, mais uma pra conta da parlamentar, como se não bastasse tantas coisas né, tantos escândalos, tantas descobertas, por exemplo, você sabe que só neste ano o gabinete, até outubro o gabinete Flordelis gastou mais de 200 mil reais, só o gabinete, só com recursos do gabinete, 205 mil reais por aí, e uns quebrados, vamos botar 200 mil reais, isso tudo este ano, este ano de 2020, E até outubro parece que as coisas dêem uma melhorada, porque a polícia já começou a fazer investigação, na verdade, o órgão responsável, a uma, na verdade, a Flordelis corre em sigilo né, da justiça, a polícia está investigando se existiu rachadinha no gabinete da Flordelis E agora veio à tona, tá aí a matéria, a Flordelis vai utilizar 93 mil reais, esse recurso do seu gabinete, aplicado nas suas redes sociais, só que não é simplesmente uma rede social, É uma rede social meio que inativa, porque não tem postagem, não há uso dessa rede com frequência, eu vou trazer agora pra você essa matéria, mas primeiro, como eu sempre peço Brasil, chega deixando teu like, é muito importante Você, é, assinar aí esse trabalho aí, reconhecendo aí o nosso trabalho com teu like, e você que está passando por aqui, não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal, deixa aí a solução da notificação, pra que você não possa perder nada, como eu sempre digo aqui, que é pra mod, você não perder nada aqui no canal Então, se inscreva no canal, aciona o teu like, e não esqueça de acionar a sua notificação pra não perder nada E de que lugar do Brasil e do mundo você está comigo nessa matéria? Meu muito obrigado, você que está sempre por aqui, apoiando o nosso trabalho Tem um link aqui de duas lojas, na verdade é de uma loja virtual, de bíblias, a segunda maior loja do Brasil e do mundo, é a Central Gospel Você pode ir lá, comprar bíblias e livros, obras teológicas, e você pode presentear, quer dar presente, dê presente de conhecimento, entrega pra todo lugar do Brasil, e ainda passando em quantas vezes você puder E o outro link também da mesma empresa, é pra você que quer ser consultor, quer trabalhar, quer ser um distribuidor, um representante dessa empresa Tá o link, o segundo link da loja, é pra você ter mais informações como ser um consultor, é ótimo, o plano de carreira é ótimo, do marketing de relacionamento É uma boa pra você que quer aí, ampliar tua renda ou até viver dela, tá? Então vamos lá, de olho dos fatos, vamos para a matéria Olha aí Brasil, essa aí é a informação, que eu vou trazer pra vocês agora aqui, tá aí Flodeliz usa 93 mil de verbas de gabinete para cuidar de redes sociais Aliás, aí tá o detalhe, esse detalhe é que chama a atenção Você acompanha aí comigo, tá? Sem conteúdo Pra que que vai servir Pra que que vai servir Uma rede social Sem conteúdo Qual a intenção de ter uma rede social Eu vou deixar pro público aqui, não é bobo Ninguém é bobo não, não vou arriscar falar nada Tá óbvio, é óbvio 93 mil reais em redes sociais sem conteúdo Como assim? Se pra ter rede social, todo mundo tem rede social, você não gasta nada Eu vou entrar Eu tenho página de Facebook Que inclusive As nossas páginas, a gente faz Alguma, levanta algumas campanhas Pra ranquear Um anúncio, enfim Eu vou entrar Desse assunto eu entendo bastante Eu vou comentar aqui pra você Vamos lá na matéria Já sobe like aí, porque o negócio vai esquentar Brasil Então vamos lá Aí tá 93 mil reais em uma rede social sem conteúdo Facebook e Instagram Sem Ou melhor Facebook e Instagram Tá aí Não oficiais Recebem Seis publicações em 2020 Ora, se recebeu seis publicações em 2020 E nessas seis publicações foram gastos 96 mil reais Que publicação é essa Brasil? Pera aí Eu dou um zoom aqui Eu dou um zoom aqui porque é importante Uma rede social sem conteúdo Nós estamos em praticamente em dezembro Já vamos arredondar aí Estamos em dezembro 93 mil reais em uma rede social Praticamente sem conteúdo Pra quê? Ah, tem administrador Empresa Tem uma empresa que administra Essa rede social Pra que uma empresa vai administrar uma rede social Sem conteúdo? Uma pergunta que não quer calar Pra que não? Melhor Como que uma empresa vai ser contratada Para administrar uma rede social Que não tem conteúdo? Isso É isso Que eu quero entender É isso Dona Flor Dona Flor Pra que que uma rede social Vai administrar Uma empresa vai administrar uma rede social Sem conteúdo? É uma pergunta, tá Brasil? É uma pergunta Tá aí Eu vou trazer mais a fundo E a gente vai comentar isso aqui Tá aí no Brasil A revista Época trouxe Tá aí a Flor Delis Tá aí ela aí Essa imagem dela aí A Flor Delis Você sabe muito bem Que ela tá sendo aí Ela tá sendo Foi indiciada aí Pela morte Do pastor Anderson Que ela não usa com frequência Que ela não usa com frequência Que o público não conhece O artista Ou sei lá Quem mais pode ser O usuário vai ter a sua rede social Claro que é pra se relacionar Tá? Praticamente sem seguidores E conteúdo Tá aqui A revista Época faz detalhes Aqui Traz detalhes Praticamente sem seguidores E sem conteúdo Ou eu vou parar aqui E vou dar mais um zoom Né? Tá aí É uma rede social Aí Aí Praticamente sem seguidores E conteúdo Desculpe que a imagem não estava Tá aí Sem seguidores E conteúdo Aí eu pergunto Pra que que Eu vou investir 93 mil reais Não Mas pra que Não é o ideal É como Que eu vou investir 93 mil reais Em uma rede social Eu vou explicar Como que se investe Numa rede social Como que se Como que você vai Impulsionar A verdade é Impulsionar Mas isso aí É anúncios Propaganda Ou então Algum assunto Que você quer ranquear ele Aí sim Mas 93 mil reais 93 mil reais Brasil Não tem como não Que eu saiba Não Então vamos lá É Tá aqui Olha aí Olha aí O sócio administrador Da G3 É Propaganda É Pedro Que é o sócio Da G3 Propaganda É uma empresa G3 Propaganda Pedro Gerolimic Que até agosto Será que é isso mesmo Que se pronuncia? Tem um CH no final Então eu vou ficar No meu português mesmo Aí Pedro Gerolimic Que até agosto Era superintendente De leitura E conhecimento Da Secretaria De Cultura Do Rio De janeiro De janeiro Uma figura Pública Brasil A ré É acusada De ter mandado Matar O seu próprio marido Todo mundo já sabe Agora A deputada Contratou A deputada Contratou Como a sua cota Parlamentar A empresa G3 Mensalmente De março De março A outubro Ela contratou Essa empresa De março Até outubro Desse mês Então O repasse Foram De 10.900 reais Em cada mês Exceto em outubro Quando a cifra subiu Justamente Brasil Justamente Está aqui Se ela gastou Tudo isso Durante De março Até outubro Está aí O porquê Que foi um gasto Mais de 200 mil reais Na cota Do seu gabinete Na verdade Na verdade Esse dinheiro É fora Aquela cota Porque Segundo Nós tivemos A informação Aquela cota Gastada De 205 206 Vamos arredondar Para 200 mil reais Que já trouxemos Até aqui no canal E o dinheiro Gasto Era Com Manutenção do gabinete Esses 200 e poucos mil reais Telefonia E internet E é claro Também Que combustível Então Esse dinheiro Que está aí Passado Para essa empresa Essa G3 G3 Propaganda Ou G3 Anúncios São mais Uma São mais É mais Uma verba Mais uma cota Que sai dos Cofres públicos Brasil É mais Uma verba E Vocês pensam Comentem O que vocês acham Desse dinheiro Pagam Justamente Para Para uma Uma empresa Uma empresa Que vai Administrar Uma rede social Só que Essa rede social Ela não tem Conteúdo E essa rede social Também É uma rede social Parece que Meia que Parada 93 mil reais Ah Tem muita coisa Para falar aqui Ah E tem mais Está na revista Épica A fonte está aí Bem claro Para que ninguém Venha com mimimi Ah Eu quero saber Onde está os mimimi Agora Está aí Brasil Está aí Só em outubro Justamente em outubro Aquele valor Subiu Só em outubro Ela gastou mais Foram 16 mil mensais Para essa empresa Segundo notas oficiais Está aí Eu não sei se para vocês Melhor ou sobrinha Comentem aí Segundo as notas oficiais Os serviços prestados Foram divulgar Foram divulgação Do mandato Segundo as notas oficiais Os serviços prestados Foram divulgação Do mandato Assessoria de comunicação E manutenção Do Facebook E do Instagram Pelo que eu sei Facebook E Instagram Não precisa pagar Para ter manutenção Até porque Também não precisa De manutenção O que eu preciso É você manter A rede social Você postar Ou não postar Eu tenho meu Instagram Lá Eu não sou muito De postar Eu tenho quase Não é à toa Que eu só tenho Apenas 6 mil seguidores Eu não sou muito Sou muito de postar Aqui ranqueia Existem duas formas Deixa eu dar um zoom Aqui na minha imagem Só para a gente A começar a comentar Aqui Preste bem atenção Existem duas formas De você Ranquear a tua rede A tua rede social Seja lá o seu Facebook Ou seu Instagram Ranquear na verdade É impulsionar As suas postagens É melhor Impulsionar as suas postagens É o modo O modo orgânico Isso aí eu entendo Orgânico É você postar E você compartilhar Marcar amigos Hashtag Enfim Se tem uma coisa Que você não sabe A hashtag Impulsiona qualquer tipo De assunto Informação Quando você lança A campanha Com a hashtag Aquilo Todo assunto Que é relacionado Aquele assunto A tua postagem Vai estar sempre ali Em destaque Inclusive aqui no Facebook Na plataforma Também funciona Então Deixa eu pedir vocês Para subir like Você que está chegando agora Por gentileza Sobe like Comenta aí Comentem Comentem Deixa um comentário Compartilha para três Compartilha para o maior Número de pessoas Aí Uma pergunta Que eu não quero calar Se uma rede social Que ela frequentemente Não usa Se ela não usa Para que vai gastar Verbas Para que não Esqueça para que Por que Por que Que vai se utilizar Verba Ou vai gastar Recursos Sem Para Para Manutenção da rede Isso não existe Manutenção de rede Não existe Não existe Manutenção do Facebook Não existe Você cria ele E você vai postando E as pessoas postam E você vai ali Não existe Manutenção A não ser que você Pague uma empresa Aí você vai manter A empresa funcionando Pescou Pescou A não ser que você Que você quer manter Uma empresa Quem é inteligente Sabe Que eu quero falar aqui Quando você quer Manter uma empresa Aí tudo bem Você todo mês Dez mil reais Dez mil reais Dez mil reais Dez mil reais Comente Brasil Sobe comentários Dez mil reais Dez mil reais Dez mil reais Dez mil reais Funcionando Mesmo que eu não Utilizo Com o dinheiro Dos cofres públicos Produção Cadê a produção Ô produção Isso é pegadinha E aí Tá aí É por isso que o susto Não é surgo não Não é surgo não Não é rede surgo não Por isso que o susto Tá do jeito que tá Não tem remédio Não tem leito Não tem médicos É por isso que o susto Tá do jeito que tá Os upas Os upas Tá do jeito que tá Não tem um pediátrico Não tem Não tem ortopedista Algumas unidades Não tem Algumas unidades Não tem Se quer Se quer Um aparelho de ressonância Magnética Tomografia Tomografia Computador Computadorizada É porque eu tô nervoso Brasil Quando eu começo a ficar nervoso Aí Aí Uma palavra Um deputado Usa Noventa e três mil reais Em um ano Fora os outros Dizentos mil Pra internet Telefone E combustível E faxina Manutenção do gabinete Duzentos e poucos mil Mais esses Trezentos mil reais Com o teu dinheiro Com o meu dinheiro E o pobre O pobre tem que viver Com mil reais Mil e quarenta e cinco reais Salário mínimo Um salário mínimo Pra pagar aluguel Aqueles que não tem casa Não pode ter Como que vai ter casa Se o salário mínimo É um absurdo Por isso que os aposentados Tão aí Ai que tá Eu queria fazer uma pergunta Que não quer calar Não tem ninguém Que tá vendo isso não Não é possível Será que Será que depois dessa matéria Alguém vai botar a cara Produção Vou chamar a produção Ô produção Ô produção Não sobe like Brasil Me ajuda Divulga Compartilha Joga Joga o whatsapp Joga pra Joga Só assim você compartilhando Vai alcançar Vai chegar essa matéria Em alguém Porque é só a época Que traz essa matéria Eu vou voltar lá na época De novo Eu volto lá na época Brasil Porque eu não aguento isso não Vamos lá Segue aí Segundo as notas fiscais Os serviços foram Divulgação do mandato Divulgação do mandato Assessoria de comunicação E manutenção do facebook Instagram do deputado Ora Se Inclusive Eu vi a socialave dela Cantando que é uma maravilha Ela cantando Igual um roxinal Lá na Lá na No canal Na página dela No facebook dela Que é bastante engajado Com quase 500 mil seguidores Bastante seguidores 400 lá vai pancada Mil seguidores O seu instagram Oficial Que ela usa Esse facebook Todo mundo sabe Aquele que ela fez A live Mostrando Tornozeleira Tem bastante seguidores E um insta dela Com quase Um milhão De seguidores Agora Agora entro Pra que Pra que Eu pergunto Pra que Dona Florinda Pra que Gastar dinheiro Com uma rede social É pra que Inútil Inutilizado Não posta nada Nenhum bom dia Nem a boa tarde Nem boa noite Campanha Campanha de mandato Campanha de mandato Não sabia que existia isso Deixa um comentário aí Brasil É por isso que as coisas no Brasil Estão do jeito que estão Brasil Vamos lá Tem nota fiscal Tem nota fiscal Não quer dizer tudo Contudo os links Da rede social indicada Contudo os links Da rede social indicada Documentos são da página Não oficiais Desatualizada Aí pega mais ainda O conteúdo O conteúdo Dos links Da rede Indicada Do documento São de páginas Não oficiais Porque o que está Na nota fiscal É o link Da rede social dela Página Não oficiais Desatualizada E sem seguidores Ah não Eu volto Eu volto Página Desatualizada Mesmo assim Eu mantenho O pagamento De uma empresa Uma página Desatualizada E sem seguidores Brasil Bota tua cara Eu quero ver Quem paga Para a gente Viver assim Brasil Qual é o teu negócio Qual é o nome Do seu sócio Brasil Meu Brasil Brasileiro Aí está Brasil Não preciso falar mais nada Está sendo investigada Com esquema de rachadinha Mais uma aí Mais uma É mais uma Que vai para a conta Podem ter certeza Que é mais uma aí Que vai para a cota 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 É por isso Que não vai passar batido No juro popular não Não vai passar batido não Não acredito nisso não Tá Eu vou lá Secar as últimas informações Nesse comentário Então você vira aí Flodelista Em página oficial Ela tem uma página oficial Que todo mundo sabe Uma página oficial Por exemplo 473 mil Que eu já disse aqui Seguidores E postagem frequente Essa aqui É a que ela usa E lá O Facebook Gerenciado pela Agência Instituto Flodeliz NK Tem 128 mil Seguidores Não 128 seguidores Ou seja Não tem seguidores Costa a pena Três publicações Três atualizando Essa página Que é uma página Meia que fake Só tem apenas Três Fake Fake Por que fake Quando você tem Uma rede social Que você não utiliza Que você Ela fica como fake lá Ela está parada Pronto Porque quando você Cria uma página Se passando Para uma pessoa Que não se usa A gente dá o nome De uma página fake Um perfil fake Tá Só isso Tá aí Não há Não há publicação Esse ano Foram apenas Três publicação Três Já no Instagram O perfil Comandado pela G3 Do mesmo nome Conta com Três publicação E 189 mil 189 Seguidores 189 Um Instagram Que só tem 189 É Seguidores É um Instagram É uma página É um perfil fake Tá usando Tá parada lá E tá gastando 10 mil 10 mil 10 mil Todo mês 10 mil 10 mil 10 mil E aonde a gente Vai parar Aí Aí eu pergunto Para vocês Pode isso Pode isso Aí Agora a página Oficial dela Como eu já disse aqui Tem cerca de A oficial dela Tem cerca de 957 mil Fãs 957 mil Fãs Ou melhor Seguidores Essa é a página Ou perfil Que está sempre Em Destaque Eu peço a vocês Para comentar Comenta Compartilha Compartilha Porque Está lá Na revista Época Né Uma revista séria E trouxe Essas informações Deixa eu pedir o teu like O teu like é importante Sobe o like aí Brasil É muito importante O teu like O teu comentário Também é muito importante Compartilha Você que está passando Por aqui Ainda não é inscrito Eu peço A tua inscrição Toma aí rumo A 60 mil inscritos Na nossa página Lamentavelmente Aí 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 Estava ontem lá Estava ontem No seu Facebook De fato Sua página oficial Pessoal Deixa eu só Aqui passar uma informação Uma página Uma página Qual o intuito De a gente ter uma página Ela tem uma página A página dela é Pessoa pública Ela é bem ranqueada É uma página Tem quase 500 mil seguidores É uma página Tudo que ela Ela bota a cara lá Em poucos segundos Ela tem mais de 2 mil 3 mil pessoas assistindo E agora A gente vai observar Que ontem Ela fez Você que está assistindo O gravado No sábado Dia 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 20 22 22 Hoje né Ela vai usar A sua A sua página oficial E vai cantar Ela cantou Igual um rosto Ela cantou E cantou E cantou E cantou muito E fez uma postagem Dessa vez Na tua página Ela fez uma live Com um monte De criança Uma live Com um monte De criança Eu vou trazer A matéria Depois Pra que Ela vai utilizar Eu sei que vocês É muito inteligente O povo que está comigo Raciocinam bem Entenderam O meu raciocínio Pra que Pra que Gastar 9 93 mil Todo este ano Em uma página parada Uma página Um perfil fake Uma página fake É claro Não está usando É fake Outro ponto importante Você só Gasta Com a página Quando você Quer impulsionar Alguma publicação Seja lá Um evento Eu tenho uma página Eu tenho uma página Se você quiser ir lá Está lá Ministério A voz profética Eu sempre vou ranquear Quando você vai ranquear Você começa com 100 reais Ah, quantos dias? 100 reais por dia Eu quero uma semana Você faz o cálculo Uma semana Você vai gastar aquilo 100 reais Ah, você quer mais impulsionamento? Você quer impulsionar bem? Aí eu vou botar 10 reais É assim que funciona Agora, 10 mil por mês 10 mil por mês É muito Muito dinheiro Pra nada, né? Agora O mais bizarro Na minha opinião O mais bizarro Disso tudo É utilizar Dinheiro dos cofres públicos Dinheiro Dinheiro do povo Dinheiro dos cofres Aí eu pergunto Cadê? Cadê aí? Cadê? Cadê? Oh, coordenadoria Cadê os órgãos públicos Responsáveis Para monitorar Os gastos Dos cofres públicos Não tem Pelo que fica claro aqui Pelo que fica claro aqui O parlamentar gasta dinheiro Pra mim O dinheiro dos cofres Fora o pagamento Isso tudo Fora o pagamento Ah, eu vou falar Por que que não usa Dinheiro do pagamento dela? Ou seja Ela ganha 33 mil Alguma coisa mensal Mais uma gratificação E mais um dinheiro Pro seu gabinete Porque ela não usa O salário dela Já que a página é dela O que que tem a ver Os cofres públicos O dinheiro do povo? O que que Ah Brasil Eu não posso falar Muita coisa aqui não Mas o povo não é bobo O povo não é bobo não Ninguém é bobo mais não Ninguém é bobo Ninguém é bobo Eu não vou gastar Do mil bolso Tenha dinheiro à vontade Dinheiro à vontade Dinheiro à vontade E dinheiro do povo Pra isso Ninguém vai comprar Cesta básica E distribuir não 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 É pra Facebook Facebook Fake Ah Ninguém vai Ninguém vai Abrir mão do seu salário Ó Negócio tá bravo no Brasil Vou abrir Eu abro mão aí Do dinheiro Igual tem 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 parlamentar Tem Tem Candidato aí Que Abriu mão Abriu mão Né Gabriel Manteiro Abriu mão da verba Destinada pras campanhas Abriu mão Abriu mão Não usou E vai o presidente da república Tô puxando sardinha pra ele não Tem muita coisa que eu discordo Mas Fez uma campanha só com rede social Só live Só live Live assim Pegou o celular Tudo basicão Tudo simples Eu aqui tô com mais Tô com mais tecnologia Em vista do que o presidente da república usou Tô aqui Tô há anos luz Agora usar 93 mil reais Pra uma página Aqui numa Uma página parada Que pra mim página parada Todo mundo sabe que é fake Perfil fake No facebook No instagram Mantendo uma empresa Todo meio deve Essa empresa Essa empresa tá bem Um ano pra essa empresa Tá ó Chuchu barando E o camarada lá O camarada ele Também é político Brasil Brasil Aonde é que nós iremos Parar Peço a vocês pra subir lá E comentem 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 Brasil Sobe comentário Comenta Não vamos deixar passar Isso barato não Vamos deixar Vamos deixar Isso passar barato não Joga aí A ré do dedo No like Sobe e compartilha Pra três Pra quatro Tá Brasil Você que tá passando por aqui Ainda não é inscrito no canal Deixa eu pedir a sua inscrição É importante demais A sua inscrição Muito importante A sua inscrição Muito importante A sua inscrição Agora Lamentavelmente É uma vergonha É uma vergonha Para o nosso Brasil Tem dois links aqui É o parceiro do canal Central Gospel A segunda maior editora do Brasil Você quer comprar livro? Quer comprar bíblia? E quer dar de presente? Presentei Você quer presentear alguém? Dê conhecimento presente Bíblia de estudo Bíblia de mim É... Obras teológicas Livros devocionários Inclusive também Dicionários Ciclopédia Tem mais de mil títulos Tá aqui o link Compra, entrega Para todo lugar do Brasil E para o mundo E ainda parcela Em quantas vezes você quiser Agora Você quer ser um consultor? Quer ter um lucro Aí acima De 40% Em cada material vendido No Tete a Tete Quer montar Uma mini livraria? Você que é itinerante Que é pastor? Você que é líder de igreja? Quer montar Nas dependências da igreja Uma livraria Ou uma mini livraria? Quer sempre ter um material Para oferecer aos irmãos? Tá aqui o link Você quer ser um consultor? O segundo link Como ser um consultor Da Central Gospel E o outro link É o link É o link Diretamente De um executivo Central Gospel Você vai ter todas as informações De como você ser um consultor E detalhe Brasil O plano de carreira É muito bom Você pode ser de um consultor E até passar a ser executivo E assim você vai crescendo E quanto mais você vai Vai indicando as pessoas E você vai crescendo O plano de carreira Chamado marketing De relacionamento A Central Gospel É pioneira Inclusive Se você quiser comprar Qualquer bíblia Qualquer material Litúrgico Cristão Somente pelos consultores Nessa nova modalidade Central Gospel Só na frente E eu convido a você Que se quer ser um consultor Está o link também aqui Primeiro link É da loja virtual Você entra lá no Shop virtual Compra Loja da Tomic Segura E o outro link É para você Que quer ser um consultor Muito obrigado Você que está aqui no canal Pela primeira vez Seja inscrito no canal Compartilha Deixe o like Deixe o comentário Brasil Fui Deixe o like Obrigado.